Bom, 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 que samba bom, que samba, bom, 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 que samba, que samba bom Bom, 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 que samba bom, que samba, bom, 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 que samba, que samba bom Que samba bonito, valeu pra gente ouvir Não sei nem quem faz aqui, mas é que samba aí A gente já falou, meu nome deu bater, meu furo no coração Tome de novo, que eu quero vender essa faca, eu gosto de samba, mas nem eu vou samba de copa Sou um mundo do samba, dá uma conversa, vai me tocar Eu cheguei na vaga e peguei na vaga, mas quero que samba aí Tome de novo, que samba bom, 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 que samba bom Essa cita, sua filha, não tem pra lá Uai, seu app de vídeos curtos